Itaúsa, a ação mais popular do Brasil? Se não for a mais, é uma das mais. E hoje ela vai ser aqui a empresa avaliada no Analisando os Dividendos. Esse quadro é um quadro que a gente criou, que a gente pega uma empresa dessas da Bolsa, no caso a Itaúsa, e a gente analisa um, dois, três, quatro, cinco critérios, pouco espaço para interpretação, e hoje a gente vai analisar as ações da Itaúsa. Será que vale a pena? Será que não vale a pena para o investidor de dividendos? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. O primeiro critério que a gente analisa é o Dividend Yield, e a gente compara com relação à média. O Dividend Yield da Itaúsa, nos últimos 12 meses, foi de 6%, que é um dividendo acima da média. Eu vejo muita gente reclamando. Pô, os dividendos da Itaúsa são baixos. Pessoal, tem que somar os últimos 12 meses, né? Olha só. E eu até entendo, porque às vezes o pessoal, olha só, aqui pagou 2 centavos aqui em dezembro, pagou 2 centavos em novembro, pagou 2 centavos em agosto. Pessoal, o certo é somar os últimos 12 meses, né? E se você somar os últimos 12 meses, deu 54 centavos. Frente à cotação atual aqui, no momento que eu estou gravando, né? O mercado é bem volátil, mas eu estou gravando agora com a cotação a 9,04. 54 centavos em cima de 9,4 dá 6% de Yield, que é um dividendo acima da média. O dividendo médio das empresas brasileiras é na casa de 4%, tá? E a Itaúsa está pagando 6%, que é um dividendo acima da média. Portanto, a primeira estrela é merecida para a Itaúsa. Uma estrela aí para a Itaúsa. Segundo critério, payout. Vamos lá, tem aqui também, né? Você desce ali, vamos botar 10 anos. O que eu analiso aqui? O que é o payout? O payout nada mais é do que a proporção dos lucros que são pagos. Se a empresa paga mais do que lucra, opa, isso aqui é um sinal de alerta, tá? Será que é o caso da Itaúsa? Não. A empresa, no ano que ela pagou mais ali, foi em 2018, que ela pagou 93% do seu lucro na forma de dividendos. Foi 89% lá em 2017, mas quase sempre ali abaixo de 50%. Nos últimos 12 meses, ou melhor, em 2021 foi só 33%. Então, historicamente, a empresa distribui somente uma parte do que lucra, acumula bastante caixa. Esse caixa foi usado para novos investimentos. Recentemente, ela investiu em saneamento, em gás, mais atrás ali comprou alpargatas. Então, ela retém parte do lucro para fazer esses investimentos. E o que ela não retém, ela distribui para os acionistas, tá bom? E ela sempre distribuiu de maneira comedida e sempre menos do que lucrou. Então, no critério de payout, Itaúsa passou mais uma estrela para Itaúsa. Duas de duas. Terceiro critério que eu analiso é o crescimento dos dividendos. Será que eles crescem ao longo do tempo? E o que dá para ver é que até a pandemia, eles vinham crescendo. De lá para cá, os dividendos caíram. Eu tomaria um cuidado porque aqui a gente pode ver que o lucro cresceu, porém, os proventos não cresceram como lucro. O dividendo de payout caiu de 2018 para cá. A empresa reteve muito caixa para fazer investimentos, tá? Então, de certa forma, ela mudou um pouco a política de dividendo que ela vinha fazendo até 2018. Em 2020, 2021, ela segurou mais caixa do que precisava. Ou melhor, ela segurou para fazer novos investimentos. Então, aqui a gente cai numa situação tricky, numa situação delicada. Porque a queda dos dividendos, ou melhor, a redução dos dividendos, ela não aconteceu por um problema. Os lucros estão aqui, está vindo, está crescendo, não tem nenhum problema. O lucro de 2021 foi recorde. 2020 foi um pouco impactado pela pandemia, mas depois de 2021, consertou, já está no recorde histórico, aqui na Barra Verde. A gente pode ver que foi lucro recorde. Porém, os proveitos caíram. O lucro cresceu, o provento caiu. O que aconteceu? A empresa reteve mais caixa do que, historicamente, ela vinha fazendo para fazer novos investimentos, que talvez no futuro, se forem bons, vão pagar mais dividendos ainda do que estava pagando antes de fazer esses investimentos. Então, sendo frio, não cresceu os dividendos. Mas se a gente se aprofundar um pouco mais, não cresceu porque a empresa tem feito bons investimentos. Ou melhor, está fazendo investimentos. Se forem bons, a gente vai ver com o tempo. Eu imagino que são bons, confio no time da Itaúsa, um time que sempre soube alocar bastante bem capital. Merece minha confiança. Mas como no Ipsis Literis não cresceu, eu vou dar meio aqui. Assim, por que eu estou dando meio? Porque ela teria condições de crescer. O lucro está aqui. Ela poderia ter pago na mesma proporção e daí ela teria ganhado uma estrela. Como ela optou por fazer investimentos, eu vou dar meio. Por quê? Porque a queda de dividendos dela aqui, ela tem um racional. Então, eu vou dar meia estrela para a Itaúsa no quesito crescimento de dividendos. O próximo quesito é volatilidade de dividendos. E aqui dá para ver que tem volatilidade. Em 2020, até por determinação do Banco Central, o dividendo foi menor das instituições financeiras. Se você for no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil e for fazer essa mesma análise, vocês vão ver que os dividendos de 2020 caíram e estão se recuperando desde então. Mas não dá para negar que tem uma volatilidade. Como não foi para zero, e para quem acompanha o quadro sabe que eu só dou zero, para quem tem queda de dividendos para zero, e não é o caso da Itaúsa. Por outro lado, tem volatilidade. Olha só, de 2020 para 2019, caiu, sei lá, 80% dos dividendos. Então, eu vou dar meia estrela aqui também. Com isso, ela chega em três de quatro estrelas. É uma empresa que tem uma certa volatilidade de dividendos. Por que eu não dei zero? Porque não foi para zero. O quinto critério que a gente analisa, e infelizmente aqui no Estados Invest não tem, é o endividamento. E a Itaúsa, a maior participação que ela detém é no Itaú. 90% do resultado da Itaúsa provém do Itaú. E o Itaú é um banco bem capitalizado. A Basileia do Itaú é uma das maiores do mundo. Não só dele, o Bradesco está bem capitalizado. O Banco do Brasil está muito bem capitalizado. A Basileia dos bancos brasileiros é uma Basileia sólida. Os bancos brasileiros são rentáveis e são muito sólidos no seu balanço. Portanto, eu vou dar aqui para a Itaúsa uma estrela de tabela. A gente analisou o balanço do Itaú, viu que a Basileia é alta. Daria uma estrela para o Itaú tranquilamente. E aqui vamos fazer esse ajuste nos critérios e vamos dar uma estrela para a Itaúsa. Com isso, a Itaúsa chega em quatro de cinco estrelas. É uma nota boa. Se fôssemos fazer uma análise de zero a dez, seria uma nota oito. Eu gosto da Itaúsa. Eu vejo muitas críticas aí em rede social do pessoal. Ah, paga só dois centavos de dividendos. Pessoal, tem que somar os últimos 12 meses e levar em consideração também que a ação da Itaúsa vale nove reais. Você tem que comparar os dois centavos com os nove reais. E o certo não é nem os dois centavos. Compara 12 meses. Bom, o dividend yield de 6% é um dividend yield bom e acima da média, tá bom? Itaúsa está aprovada aí para quem gosta de dividendos. E você, quero saber, tem ações da Itaúsa? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa também nos comentários qual a próxima ação que você quer que eu analise aqui no Analisando Dividendos, tá bom? E se você não se inscreveu no canal, meu, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, dá um joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.